Eu vou chamar para vocês aqui, com muita satisfação, Andréa do Canto dos Malditos da Terra do Nunca. Por favor, recebam com carinho. Ponho com os meus olhos em você, se você está. Dona dos meus olhos é você, avião no ar. Dia precisório sem te ver, é como o chão e o mar. Liga o rádio, a filha, a TV, só pra você escutar. A nova música que eu fiz agora, lá fora a rua vazia, chora. Pois meus olhos vidram ao te ver, são dois fãs, um par. Pôs nos olhos vidros pra poder, melhor te enxergar. Usa os olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os olhos para escrever, a tua boca é minha. Que a nossa música que eu fiz agora, lá fora a lua irradia, glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Passo as tardes pensando. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando. Sem você desembarcar, pra eu te dar a mão nessa hora. Levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. E eu te amo, eu te amo, e eu derro, vem. E grita que você me quer, que eu vou gritar também. Eu gosto dela, eu gosto dela. E ela gosta de mim. E eu penso nela. E eu penso nela. Será que isso não vai ter fim? Eu não. E eu não gosto dela E ela gosta de mim Eu penso nela Mas será que isso não vai ter? Aplausos